Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu trago novidades exclusivamente do server Prelude Realismo do The Isle, então fique ligado que lá vem novidades. Antes de eu iniciar aqui quero falar que teremos então uma gameplay ao fundo que ela vai se estender até o final, então fique aí depois da minha explicação mostrando as novidades do mod, você pode curtir uma gameplay no final aí, beleza? Então fique no aguardo. Vou começar agradecendo ao Zev, o criador dos mods do Prelude, ele que está se esforçando ao máximo para deixar a experiência do servidor ainda melhor. Claro que infelizmente não temos previsão para o retorno dos mods ainda, o Donde e a sua equipe ainda não falaram nada sobre, mas pelo menos o Zev aí já está colocando e remodelando, além de deixando tudo pronto para quando os mods chegarem finalmente, depois de muito tempo, né? Pô, ele está esperando aí já faz quase dois anos para voltar aos mods, vamos ver se daqui a alguns dias, até semanas ou meses ele já retorne aí, espero que logo na verdade. Enfim, iniciarei falando dos mapas e depois entro em mais detalhes com o restante. Temos dois mapas novos, aliás, que são o Ascension e o IOB, ou Ilha B, que é basicamente uma réplica da Ilha Nublar da franquia Jurassic Park, muito bem feita por sinal. A extensão dessas duas ilhas se equiparam a mais ou menos ao do jogo, que é a Tenewa e o V3, no caso do IOB ela é um pouco maior que o Tenewa e o Ascension ele é do mesmo tamanho do V3. São mapas incrivelmente bons e já estão na sua fase final, no caso da vegetação também, que já está inclusa no terreno. Os climas, como eu já havia falado até em vídeos anteriores, quando eu trazia as novidades do Prelude, eles estão quase prontos na sua totalidade, eles vão utilizar o sistema da chuva principalmente, então aonde chove pode nevar no caso, ele só vai trocar dependendo do clima, né? Uma coisa muito da hora. Agora em relação aos novos dinossauros que teremos exclusivamente para o nosso servidor, que serão Majungasauro e mais dois Seratopsidios, confirmados no caso 100%, nós também temos um Sauropode, que é o Amargassauros, porém o Zeve ainda não terminou ele e também não remodelou. Eu já havia trazido até aqui no canal, só que infelizmente ele teve que passar por um outro processo, então por enquanto ele não está confirmado. Por enquanto, nós só temos esses três no caso. Enfim, o Majungasauro eu já havia trazido há um tempo atrás aqui no canal também, então agora ele passou por algumas remodelações e melhorias, além também de receber uma skin provisória, apenas para testes, você pode conferir ao fundo aí enquanto eu estou falando. Tenho que admitir que a tela ficou muito linda e bem parecida com o Carnotauro, até porque o Carnotauro é um parente próximo do nosso querido Majungasauro, né? Então com certeza ele teria ali um crânio bem parecido no caso. O seu modelo já está então praticamente finalizado, vamos ver como é que vai ficar em game. E até vou deixar uma foto aí ao fundo para vocês compararem o, no caso, o Majungasauro real com o Majungasauro e seu modelo que vai ter no Prelude. Por último então, temos os nossos Ceratopsidios, os nossos dois Ceratopsidios. Nós temos então o Torossauro, que muitos dizem que é o Triceratops, ou vice-versa, ninguém sabe ao certo. É um dinossauro bem similar com um ao outro, então consequentemente o seu modelo vai ser parecido com o Triceratops. Vocês podem ver ao fundo aí, por enquanto não temos uma skin padrão e nem teste para mostrar aqui, porém já podemos ver, né, como ele vai ser em game, o modelo completo. Assim como o Nasuto Ceratops, que também tem o seu modelo completo e está aparecendo aí ao fundo. Agora vou deixar a gameplay rolando e espero que vocês tenham gostado das novidades do Prelude. Claro que à medida que for saindo mais algumas eu vou trazendo aqui para vocês e tomara que os mods voltem logo. Fui e valeu. Fique aí curtindo a gameplay então. Estou aqui agora relaxando um pouco em meio a estas construções humanas. Vamos se levantar aqui porque já estou com fome. Vamos procurar algum alimento. Caraca, eu sou bem alto aqui comparado aos containers. Claro que eu não sou maior que eles, eu também não estou completamente adulto, então eu devo ser na verdade um pouco maior. Olha aqui, eu acho que eu sou um pouco maior até eu crescer 100%. Sou jovem ainda, tenho muito o que explorar. Vamos dar uma coitinha que der leve. Beleza. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar naquele mato ali, naquela floresta e vou procurar algum, de repente, psitaco ou quem sabe até um avaceratops. Que é um dinossauro grandinho, vai dar para caçar bem. Claro, se tiver algum outro dinossauro como, por exemplo, Uta, até alossauro mesmo, eu vou tentar caçar. Por enquanto eu estou numa vida nômade aqui, procurando algum local para mim. Eu tinha um laguinho lá no fundo, mas como não tinha comida em volta, eu decidi sair daquele território, né? Dar uma voltinha. Ih, olha aqui, ó. Opa! Ali, ó, falando em ava, tem um ali dando bobeira. Olha que bom. Vamos chegar na maciota então, calma. Eu espero que ele não me veja. Calma, vamos chegar na manha. Olha, ele está andando para cima ali. Ele está dando uns gritinhos também para chamar a atenção. Provavelmente deve estar procurando seus amiguinhos. Mas como eu estou com muita fome, infelizmente, é o dia da caça. Bora, está fugindo, está fugindo. Ah, volta aqui. Morri! Aí. Já era. Caraca, uma mordida. Nossa! Eita força! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Caraca, vamos se alimentar muito agora. Aí, ó. Devorando um avaceratops. Perfeito, já está acabando, mas eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver se não tem nada em volta aqui. Aparentemente não, está tudo tranquilo. Aí, ó. 100%. Agora sim. Deitamos um pouquinho para recuperar o que falta. Quase nada, na verdade. Sempre atento. A gente conseguiu aqui, sem muita dificuldade, um aba. Eu estou vendo daqui uma muralha gigante. Caraca! Também tem umas construções mais para lá. Ia ser divertido a gente explorar, né? Conhecer mais o local. Além dessa construção humana aqui. Ali na frente tem uns galão explosivo. Provavelmente é muito melhor eu não chegar muito perto. Eu até vou dar uma andadinha ali, na verdade. Eu falei para não chegar muito perto e eu estou sendo curioso agora querendo chegar perto. Mas, só quero ver se dá para enxergar. Não vou chegar muito perto, claro. Ah, não dá para enxergar através do vidro. Então, não dá para saber se tem alguém ali dentro. Em nenhuma das casas, na verdade, ó. Tá, nossa. Vamos sair daqui. Vamos para cá. Como eu falei, é bom a gente ir explorar o meio do mato. Talvez a gente encontre alguma coisa a mais. Deixa eu só dar mais uma mordida para certificar o 100%. E já acabou também a comida, a carcaça. Então, já vai dar para sair tranquilo. Vamos lá. Depois de muito tempo andando, eu finalmente consegui chegar aqui em um local em que eu acredito que tenha mais dinossauros. Provavelmente, eu vou localizar alguém por aqui daqui a pouco. Oh, será que não? Eu escutei um luta filhote, na verdade. Ele deve estar perdido por aqui. Eu só não sei aonde exatamente. Vou utilizar o meu nariz. De repente, eu consigo localizar aqui o rastro dele. Vai ser muito bom daí. Vamos lá. Opa, aqui tem uma pegada, mas eu acho que essa pegada aqui é minha. Será? Deixa eu ver. Não. Ou é? Talvez seja a minha mesmo. Será que é? Não, não ia ter vindo por aqui. Ó, tá vindo para cá, ó. Ué, sumiu? Cadê o bicho? Deve estar por aqui. Bem, eu vou ir no laguinho que tem aqui perto. Eu sei que é muito perigoso aquele lago. Mas talvez a gente encontre algo. Deve ser mais fácil, né, na verdade. Vamos lá, então. Eu não vou gastar meu stamina também. Vamos só correr. É bem aqui na frente. Cheguei aqui no lago. Já está de noite, como vocês podem ver. Ali na frente tem um... Sucumimos. Então, eu não sei se vai ser muito legal chegar perto. Até porque, né, eu estou aqui como nômade e eles já tem uma família bem grande. Então, né, não quero me meter junto com eles ali. Provavelmente vão me expulsar. Eles já me viram com certeza. O filhote ali deu um gritinho. Só vou passar aqui para tomar água. Pode ficar aí tranquilos. A menos que ele queira lutar comigo, né. Tem isso. Mas ele vai vencer, porque eu não estou completamente adulto. Aquele outro ali já está adulto. Vamos lá, vamos tomar água aqui. Não quero gastar stamina também. Fica mais perto aqui, peraí. Ó. O outro scumimos está vindo, viu. Ei. Eita. Nossa, melhor sair daqui, senão vai sobrar para mim. Ele está gritando aqui, ó. Bora para cá. Ó, ele está dando um gritinho ali. Vou dar um grito aqui. Dar um grito também. Dei um grito também e já vou sair fora. Porque vai sobrar para mim. Não quero estar aqui quando eles decidirem me atacar. Ou ficarem com fome, no caso. É, para decidir me atacar. Então já vou saindo. Mas bom, o intuito deste vídeo é justamente mostrar aí as novidades do Prelude. Eu espero que vocês tenham gostado com os novos mapas e também aí com os novos dinossauros que estão chegando. Claro que como eu já falei, infelizmente o mod ainda não vai chegar no jogo. O Donde não deu previsão. Os desenvolvedores, ninguém deu previsão. É mais, o Donde não está muito junto com o projeto, né? Porque o Donde vendeu a parte dele. Isso aí é um caso à parte. Não vou entrar muito em detalhe porque até nem eu sei direito o que está acontecendo. Mas nenhum desenvolvedor falou nada. Então, infelizmente aí, os mods por enquanto não vão chegar. Mas é bom saber que o Zev aí, que é o que está desenvolvendo os mods para o Prelude, ele já está afiadíssimo aí com os dinossauros e os mapas tudo pronto só esperando. Então, fique ligado aí que novidades chegarão. Aqui tem um dinossauro abatido. Caraca, é um trike, velho. Tem um trike aqui no meio do mato abatido, velho. Olha isso. Na real, não sei se é um trike, mas estou comendo já. Não, não é um trike. É algum dinossauro grande. Não sei o que é. Parece um giga. Sei lá. Bom, vou sair aqui para o lado e ficar guardando a carcaça. Tem um dinossauro gritando aqui. Eita, nossa. Mas, bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho